A Corregidoria do Município abriu um processo administrativo disciplinar para investigar uma denúncia de desvio de dinheiro na SESF. O processo administrativo disciplinar foi instaurado no fim de dezembro. A denúncia foi feita em novembro. Uma pessoa foi cobrar a escritura do lote num cemitério. O pagamento tinha sido feito à vista, mas não constava no sistema. Os desvios teriam acontecido entre janeiro e setembro de 2015, totalizando R$ 36.300. Durante diligências prévias aqui na SESF, foram encontrados indícios apontando quem e como isso foi feito, tanto que não foi necessário abrir uma sindicância. O caso foi encaminhado diretamente para a Corregidoria do Município. Esses recibos que foram expedidos, registros no sistema de pagamento, no sistema financeiro, registros inadequados, livros de protocolo que também não traziam os registros desse trâmite das concessões adequadamente. Então, é um conjunto de documentos que puderam levar a esse juízo de autoria e materialidade para a instauração do processo. Uma servidora de carreira, admitida em 2011, está sendo investigada. A preparadora de cadáver ficou temporariamente no setor de atendimento ao público no ano passado, mas já voltou à função original. Além dos documentos e cópias das guias pagas pelos contribuintes, a Corregidoria ouviu várias testemunhas. A servidora tem até o dia 15 para apresentar a defesa. No mês que vem, o corregedor responsável pelo caso deve dar a decisão final. Se comprovada a irregularidade, cabe até demissão. Confirmando essas condutas no processo, confirmando as infrações, pode chegar a pena máxima de demissão. Mas isto é uma projeção em tese, né? Porque estamos no trâmite processual ainda. O caso também foi encaminhado ao Ministério Público, que pode pedir a devolução do dinheiro desviado. O Ministério Público, instaurando, entendendo que houve uma improbidade, ele instaura uma ação civil pública e na própria ação civil do Ministério Público já pede ressarcimento. O advogado de defesa chegou a pedir perícia de guias que teriam a assinatura da servidora, o que foi negado. Ela garante que não desviou o dinheiro. O problema no sistema da acesso é que o sistema é muito lento e as pessoas, os servidores, quando eles saem, se ausentam ou para almoçar, ou para ir ao banheiro e etc., eles não fazem o log off na máquina. Porque se eles fizeram o log off, a hora que eles voltarem, é muito demorado para reiniciar o programa. Então, normalmente, todos os funcionários ficam logados com a senha. Esse poderia ser um dos motivos para essas guias com a senha dela. Ele apontou ainda falhas no antigo sistema de recebimento. Todo dia, no final do expediente, os servidores entregam as guias na tesouraria. Qual que é o problema aí? Não havia, na época, nenhum tipo de controle, não havia nenhum protocolo do repasse dessas guias e do dinheiro. O que é o problema? Não havia, na época... Não havia, na época... Não havia, na época, nenhum tipo de controle.